Cass, boa noite, Spook. Por onde você começou a desenvolver sua espiritualidade? Com a primeira pergunta, será que existe Deus? E aí eu comecei a entrar no cristianismo, né? Então eu fiz todo o procedimento, frequentava igreja, depois eu virei cristão, comecei a estudar, vi que não tinha resultados. Aí eu fui, passei a frequentar as sinagogas, eu comecei a ir para ordens esotéricas, comecei toda a minha jornada. Eu sempre falo para as pessoas, a ordem esotérica é muito legal, a ordem Rosa Cruz é muito legal, o martinismo é espetacular, adorei o martinismo. A Sociedade das Ciências Antigas, ela é cristã, então você vai ter muito ensinamento cristão lá dentro, mas eles não devem estar aceitando mais membros porque está lotado a sociedade. É muito legal aprender pelas sociedades, pelas ordens esotéricas, centros e templos espíritas, então o Centro Espírita Kardecista é um bom lugar para desenvolver espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Mesmo sabendo as limitações do espiritismo, você tem que entender tanto coisa boa quanto coisa ruim dentro do espiritismo, mas é uma bagagem muito boa de práticas e conhecimentos. A Umbanda foi uma escola maravilhosa, mesmo sabendo que as entidades que estão lá são em toda a sua maioria simplesmente consciência de pessoas que faleceram, que estão trabalhando dentro das sete linhas da Umbanda. É interessante para você trabalhar, para você vivenciar, para você poder desenvolver, sim. Então, acho muito legal, uma escolaridade muito boa, mas não é para você ficar para o resto da vida na Umbanda e nem no Centro Espírita. O budismo e o hinduísmo são sensacionais. O budismo tibetano, Vajrayana, é uma das escolas mais lindas e admiráveis para você desenvolver ainda mais as suas percepções e desenvolver cada vez mais a consciência de quem você é. Lembrando que espiritualidade não é só ver espíritos, espiritualidade vai além disso. Então, recomendo bastante que as pessoas entrem em templos budistas, principalmente o budismo tibetano, para poder desenvolver cada vez mais quem você é como ser humano. Essa, sim, é a verdadeira espiritualidade. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, vamos lá.